Sr. Presidente, estou indicando a Prefeita Raiza Matos seja criado um núcleo de manutenção patrimonial. O que seria esse núcleo? Em visita ao Hospital Municipal, queria aqui agradecer o nosso coordenador do PSDB, Cazé, fico muito feliz em recebê-lo aqui. Sr. Presidente, então em visita ao Hospital Municipal, Sr. Presidente, eu relatei algumas situações muito simples para ser solucionada. O que crie esse núcleo de manutenção patrimonial? Eu visitei alguns pacientes lá, o vereador Bolacha convive ali dentro do Hospital Municipal e vê que são situações, vereador Bolacha, no qual adentrei a um banheiro, fui convidado a um paciente e me mostrou, por exemplo, são pequenos reparos que podem ser feitos por esse núcleo, como troca de tampa de vaso sanitário, troca de um chuveiro, que isso acaba assim, juntando e fazendo um transtorno muito grande lá no Hospital Municipal e dentro de outros patrimônios públicos que temos aqui na nossa cidade. Então são assim, fechadura de porta, tampa do negócio, saboneteira, algo assim simples, mas que causa um transtorno para quem está utilizando aquele quarto de hospital ou algum patrimônio público que venha a ser utilizado. Então eu faço essa indicação para a Efeita Raiza Matos, que seja criado esse núcleo, eu contratado uma empresa para fazer esses reparos, trazendo maior tranquilidade e o bom uso do patrimônio público. Existem mesas, por exemplo, senhor presidente, que faltam parafuso, outras camas hospitalares que já ocorreu de ser retirada do Hospital Municipal por falta de uma manutenção muito simples e acaba sendo descartada em depósitos e isso não é o que queremos. Então, como fiscalizador do dinheiro público também, nós apontamos os defeitos e apontamos as soluções que possam vir solucionar esse problema dessa manutenção patrimonial. Agradeço, senhor presidente, a palavra. Obrigado, senhor.